A gente vai terminando o programa Joia, sobre o Enem, agradecendo aos nossos telespectadores que sugerem tema, está aí na tela, pode ligar para a gente, pedir seu tema, a gente traz aqui para o debate agradecer a quem participa do programa da Boas Novas como semeador, seja um semeador legal, tenha sua participação ela é imprescindível e agradecer, claro, no programa de hoje aos nossos convidados que estiveram aqui com a gente professor Alberto Luiz Vieira da Costa, muitíssimo obrigada Obrigado, Rebeca, queria mandar um abraço para todos os meus alunos, que são a razão do nosso trabalho, a razão do nosso envolvimento desejar a todos eles muita tranquilidade, a preparação foi feita ao longo da vida, ao longo do seu processo escolar o processo é mais importante que o fim, muitos acabam se debruçando sobre o fim, muito mais que sobre o processo eu posso dizer que todos eles são vencedores, chegaram onde chegaram e não vai ser uma prova ou não vai ser uma avaliação que vai determinar o seu sucesso, mas como o Enem estabelece essa perspectiva universitária de um futuro dentro de uma universidade eu peço apenas que eles tenham tranquilidade e lembrem sempre de todo o processo que eles construíram construíram com grande valia, com grande esforço, com grande dedicação e acima de tudo pensar que todo esse processo não envolveu apenas o aluno, envolveu o pai do aluno, envolveu a família envolveu o esforço, sobretudo em escola particular, uma classe média, uma classe média média, uma classe C brasileira que se esforça muito para pagar um ensino particular, para pagar um curso, para pagar o processo educativo e saber também que caso não dê, caso não seja possível, nós temos o Enem, é um exemplo da Ana Paula, o Enem todo ano, a prova podendo gerar novas oportunidades, os caminhos sendo trilhados anualmente Ana Paula de Luca, muito obrigada, falando na verdade, quem quer chegar ao fim que ela chegou, tem que lembrar que o processo para as vezes é longo você tem que, não pode desanimar, não pode parar não pode, obrigada Rebeca pela oportunidade de estar aqui e como a Rebeca falou, vocês tem que, os alunos que vão prestar o Enem, tem que pensar exatamente nisso que não é o único Enem que eles vão ter na vida deles, né cada ano você pode tentar a prova de novo e confiar no trabalho que foi feito ao longo do ano, ao longo dos anos no meu caso, é claro que você fica inseguro tudo isso passa na cabeça, né será que eu não vou conseguir, quando, no caso da medicina, será que eu nunca vou conseguir será que eu devo entrar para outra carreira e eu acho que a questão chave é você confiar confiar no seu trabalho confiar na sua trajetória, né, ao longo da vida e perseverar, que é o mais importante, né com certeza eu queria mandar um abraço para os meus alunos lá da monitoria que eu vejo dia a dia, né, como eles estão ansiosos principalmente agora que está perto da prova e eu queria falar para eles confiarem que o trabalho foi feito, eles se esforçaram e também queria mandar um beijo para o pessoal da faculdade que a gente está junto, né a gente sabe, todos fizemos a prova do Enem, né e sabemos como é que é isso é verdade não inventa de mandar um abraço para todos os seus alunos, não professor Matias, muito obrigado gente, muito bom, queria agradecer a você, Rebeca, os professores a minha querida exemplo, né a prova do Enem fez várias vezes essa prova agora está colhendo os frutos eu queria mandar um abraço para os meus alunos, né para o pessoal do Notre Dame Recreio para o meu coordenador que me liberou para chegar aqui no horário pessoal do QI, pessoal do Intelecto, pessoal do Descomplica você que é meu micróbio, que assiste as minhas aulas eu chamo carinhosamente assim, Rebeca, não se assuste meus alunos são micróbios, não é isso? e te desejar toda sorte e que você continue na luta sabendo que você vai conseguir chegar no seu objetivo final que é a sua aprovação que é o que você mais espera você vai alcançar, eu tenho certeza disso você já fez tudo o que tinha para fazer e agora você vai conter os frutos vou rogar uma praga para você você está vendo esse programa você vai ser aprovado agora legal, legal sabe o que você está lembrando? porque nessa hora eu estou falando ai meu Deus de qual é o horário, minha mãe e minha filha Deus vai te ajudar a lembrar aquilo mas você estudou então estuda estuda, estuda, estuda tem tempo para tudo, né e esse é o momento de mas tem que equilibrar com esfriar a cabeça um pouquinho fazer um pouquinho de exercício de modo que você vai equilibrando as coisas e consiga conciliar tudo gratíssima gente pela presença de vocês e hoje a gente vai ter cantando o programa a Priscila Alcântara que está preparando para fazer um show aqui no Rio fala um pouquinho rapidinho antes de cantar sim, eu vou estar em São Gonçalo amanhã à noite aqui no Rio e vai ser muito legal estou muito ansiosa são ótimas as oportunidades que eu tenho de visitar o Rio vai ser onde em São Gonçalo? você sabe? eu não sei o endereço completo mas está tudo no site nas minhas redes sociais PriscilaAlcântara.com.br tem todo o endereço lá então entra lá a gente descobre quem é do Rio quem é de Niterói vamos todo mundo para lá vamos todo mundo se encontrar beleza Deus te abençoe vamos lá vamos lá contigo Tchau 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 Sua voz me faz tão bem quando eu te vejo eu me sinto alguém mesmo quando eu errei Você me provou que ama quem eu sou Não se mede o teu amor Devo a ti que eu sou Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar No céu é bem Jesus Sobra o alto Procurando a sua luz Devo a ti que eu queira No céu é bem Jesus Sobra o alto Procurando a sua luz Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Melhor não sermos Não há nada que eu queira Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo Eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou que ama quem eu sou Não se mede o teu amor Devo a ti que eu sou Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Meu césar vem Jesus No alto Procurando a sua luz Não há nada que eu queira Não há nada que eu queira Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Meu césar vem Jesus Mas não há nada que eu queira Procurando a sua luz Devo a ti que eu queira Procurando a sua luz Devo a ti que eu queira Devo a ti que eu queira Não há nada que eu queira Não há nada que eu queira Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus